Ela morre de ciúmes Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai sou eu quem corre atrás dela Já fiz de tudo pra viver sem ela Até sair de casa pra não mais voltar Ela tranca a porta, eu pulo a janela Já acostumamos a nos perdoar É um vai e volta O nosso amor Quando ela não vai sou eu quem vou É um vai e volta O nosso amor Quando ela não vai sou eu quem vou É isso aí galera, esse é o novo sucesso do Gerailton Lovers Contatos para show 619-9989-1853 Já fiz de tudo pra viver sem ela Até sair de casa pra não mais voltar Ela tranca a porta, eu pulo a janela Já acostumamos a nos perdoar É um vai e volta É um vai e volta O nosso amor Quando ela não vai sou eu quem vou É um vai e volta O nosso amor Quando ela não vai sou eu quem vou Gerardo Alves, sucesso! Essa vai pra todos os carimpeiros do nosso querido Brasil Quando eu fui pro garimpo Muita gente me chamava de coitado Lá se vai o garimpeiro, eita homem aventureiro, eita pobre azarado Mas Jesus me ajudou, eu garimpei muito ouro, então resolvi voltar Tô andando de carrão, eu só pego mulherão, tem dinheiro pra gastar O garimpeiro voltou, voltou, e não deve nadar ninguém Só té do whisky importado, e na carteira só leva nota de cem O garimpeiro voltou, voltou, e tá andando de carrão Antes quem me esnobava, hoje vem comer na minha mão Antes quem me esnobava, hoje vem comer na minha mão Música Música Quando eu fui pro garimpo Muita gente me chamava de coitado Lá se vai o garimpeiro, eita homem aventureiro, eita pobre azarado Mas Jesus me ajudou, eu garimpei muito ouro, então resolvi voltar Tô andando de carrão, eu só pego mulherão, tem dinheiro pra gastar Música O garimpeiro voltou, voltou, e não deve nadar ninguém Só té do whisky importado, e na carteira só leva nota de cem O garimpeiro voltou, voltou, e tá andando de carrão Antes quem me esnobava, hoje vem comer na minha mão O garimpeiro voltou, voltou, e tá andando de carrão Antes quem me esnobava, hoje vem comer na minha mão Música E quando eu passo lá na rua, as meninas me chamam de gostosão E quando eu passo lá na rua, as meninas me chamam de gostosão Música 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 Desiste, me entrego, sou bandido e não nego Matador de corações Estou cansado de fugir, monstro alto estou aqui É final das opções Fui cruel, fui bandoleiro, fui xerife pistoleiro Tinha a chave da prisão No meu peito tinha grade, cativeiro de saudades Abandono e solidão Sentimentos machuquei, de amor eu só brinquei Fiz promessas esquecidas Fiz promessas esquecidas Quantos amores fiz sofrer Condenado a viver, preso pro resto da vida Música Hoje estou aqui, pode algemar Pode me jogar nas grades da sua prisão Tens autoridade Tens autoridade, me condene, pise no meu coração Agora eu sou um réu apaixonado Me tortura e faz com mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado pelo seu amor, mulher Música Alô Brasil Gera Hilton Alves Gera Hilton Alves Sucesso Eu vou beber de novo Coração da nossa sofrência O corpo sempre paga Quando a cabeça não pensa Música Gera Hilton Alves Alô Brasil Esse é o novo sucesso do Gera Hilton Alves Eu não tô levando a vida A vida é quem tá me levando Só Deus sabe o que eu estou passando Sem ela aqui do meu lado De madrugada eu rolo Na cama sem poder dormir Tá difícil sem ela aqui Coração sofre calado Eu vou beber de novo Coração tá na sofrência O corpo sempre paga Quando a cabeça não pensa Eu vou beber de novo Coração tá na sofrência O corpo sempre paga Quando a cabeça não pensa Eu vou beber de novo Eu não tô levando a vida A vida é quem tá me levando Só Deus sabe o que eu estou passando Sem ela aqui do meu lado De madrugada eu rolo Na cama sem poder dormir Tá difícil sem ela aqui Coração sofre calado Eu vou beber de novo Eu vou beber de novo Coração tá na sofrência O corpo sempre paga Quando a cabeça não pensa Eu vou beber de novo Coração tá na sofrência Coração tá na sofrência O corpo sempre paga Quando a cabeça não pensa Eu vou beber de novo É isso aí galera Esse é Geraiuto Lopes ao vivo pra vocês Quem sabe dança e quem não sabe Só balança O gavião voltou E agora ele veio faminto O gavião voltou E agora ele veio faminto Ele vive trepado num pau Esperando a hora pra pular no pinto Ele vive trepado num pau Esperando a hora pra pular no pinto O gavião voltou E agora ele veio faminto O gavião voltou E agora ele veio faminto Ele vive trepado num pau Esperando a hora pra pular no pinto Ele vive trepado num pau Esperando a hora pra pular no pinto Eu só vi a galera gritar Cuidado ele é um terror Foi por causa de pinto e de cobra Que esse malvado de novo voltou Ele dá uma de garanhão Fala que é macho E acha bonito Ele dá uma de gostosão Mas ele não vive sem pinto no pinto Ele dá uma de gostosão Mas ele não vive sem pinto no pinto O gavião voltou E agora ele veio faminto O gavião voltou E agora ele veio faminto Ele vive trepado num pau Esperando a hora pra pular no pinto Ele vive trepado num pau Esperando a hora pra pular no pinto Quando você vê pé na rua Jogado que é o gavião Quando é dia dá uma de macho Quando é noite ele quebra a mão Sai nas ruas procurando cobra Cobra grande e pequena também A galera tá com medo dele Pois ele não perde um pinto de ninguém O gavião voltou E agora ele veio faminto O gavião voltou E agora ele veio faminto Ele vive trepado num pau Esperando a hora pra pular no pinto Ele vive trepado num pau Esperando a hora pra pular no pinto O gavião voltou E agora ele veio faminto O gavião voltou e agora ele veio faminto Ele vive trepado no pau, esperando a hora pra pular no pinto Ele vive trepado no pau, esperando a hora pra pular no pinto TVT na roana por aí, você já sabe que é o gavião Cuidado! Que bonito o sol e a lua, sendo os dois enamorados As estrelas como filhas, lindas e iluminadas Certamente eu sou feliz, como o sol e sua amada Sinto o brilho desse amor, eu e minha namorada Que pena que pensei que era feliz, por um instante O sonho acabou em um minuto, não foi bastante Que bonito o sol e a lua, sendo os dois enamorados As estrelas como filhas, lindas e iluminadas Certamente eu sou feliz, como o sol e sua amada Sinto o brilho desse amor, sinto o brilho desse amor Eu e minha namorada Que pena que pensei que era feliz, por um instante O sonho acabou em um minuto, não foi bastante Que pena que pensei que era feliz, por um instante O sonho acabou em um minuto, não foi bastante Laralara, 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 lar Pois eu decidi a vida Não vou mais te procurar Não vou mais na tua casa Não precisa me esperar Você foi uma estrela Lá no céu a me guiar Só que me deixou no escuro Quando o outro é meu lugar Como pude acreditar Em tanto amor assim Fui gostando de você Que tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que eu pude entender Que durante minha vida Eu morri só por você E durante minha vida Eu morri só por você Amanhã eu vou embora Aqui não vou mais voltar Sei que também a distância Pode me fazer chorar Sua casa, sua rua Onde não vou mais passar Vou deixar pra outra Vou deixar pra outra alguém Que também vai esperar Como pude acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Foi gostando de você E tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que eu pude entender Que durante minha vida Eu morri só por você E durante minha vida Eu morri só por você E durante minha vida Eu morri só por você E durante minha vida Eu morri só por você Eu morri só por você Eu morri só por você Eu morri só por você